Eu represento a IEBA Entertainment e temos muitos subprodutos, onde ela é a IEBA GPS, mas estamos aqui a convidar, a falar da GESPRIM, a GESPRIM que é nada mais do que o melhor espaço de serviço compartilhado. Imagina um espaço em que tu tens uma sala, uma impressora, uma secretária, internet e programas para ajudarem a crescer o seu negócio, só com a GESPRIM. E a IEBA GPS é um exemplo disso, nós tivemos o suporte da GESPRIM e estamos aqui, as pessoas sabem que a IEBA tem os melhores serviços de monitoramento e rastreamento de pessoas e bens. Então nós convidamos a todos os empreendedores, a todos os jovens que querem empreender, os empreendedores experientes para que visitem a GESPRIM em Nova Vida, na Rua 181. Temos uns contatos aqui a passar no Rua 181. Claramente, não tenham medo da grandiosidade, do luxo que a GESPRIM oferece. Hospede a sua empresa ao lado dos melhores, tenha a oportunidade de conviver diariamente com os gurus de negócio. Esta é a hora e a oportunidade, conheça a GESPRIM e faça crescer o seu negócio. E melhor, os preços são extremamente acessíveis. Claramente, claramente. É o preço da casa, não é? Exatamente. Para todos os bolsos. Exato, para todos os bolsos. Vou pegar a rede de cola de uma boa enciclopédia. E, pessoal, estou de volta, fly squad aqui nos reis de rompimento. Mais uma batalha. Atenção, esta é a batalha da primeira fase, tal como foi prometido. Infelizmente, o rei do rompimento, mil gigas, não vai poder participar devido à cerca sanitária. Então, fomos forçados a alterar aqui o cartaz, porque tínhamos essa batalha atrasada. Fique bem claro. Fomos forçados a alterar o cartaz, porque a batalha estava atrasada. E, pá, o Dário estava à espera do adversário desde janeiro. E, pá, não tínhamos como ficar à espera. Então, charalte para ti, mil gigas. Lamento imenso. Eu queria te ver em ação este ano, assim como os fãs que estão aí. Mas devem dizer, ok? Antes de apresentar aqui o meu pessoal, vou recomendar a vocês. Subscrevam no nosso canal. Eu vou repetir essa história, porque para mim é chato e é estranho. 53% das pessoas que vêm cá nesse canal não estão inscritas. Isso nos impede de chegar a um milhão. A meta dos reis de rompimento é ter um milhão de inscritos e ser, assim, o primeiro canal em Angola, ou feito por angolanos, a atingir essa cifra. E essa meta vai até 2022. Mas nós podemos chegar em 2021 se tu partilhares o nosso canal, subscreveres, deixar um like, deixar um comentário e fazer tudo o que deve ser feito, ok? Estamos agora com 225 mil e queremos, no dia 1 de janeiro de 2021, chegar a 500 mil. É possível, mano. É possível, sim. Eu acredito, falta tu acreditares. Então, subscreva agora mesmo. Vamos direto a fundo. Vem aqui dois. Bem, vamos dar... E eu dar a licença, não é? Exato. Vamos tirar aqui. É a tua estreia. Não, mas não tirei ainda. É a tua estreia. Enquanto tu estás assim, eu falo. Seja bem-vindo aos reis de rompimento. Janota MC. Ok? Olha lá, pode tirar. Vamos conversar. Estou feliz por estar aqui. Eu também estou feliz. Good. Estávamos à espera da tua entrada, visto que tu passaste pela prova de novo. E tiveste boas recomendações. As pessoas falaram de ti no teu vídeo. Então, chegou a altura de castigar alguém e provar alguma coisa, certo? Certo. Estava ansiosa. Estavas ansiosa? É. Achas que demorou muito tempo para chegar aqui? Não, por acaso não. Ok. E o teu adversário? Diz-te alguma coisa? Não. Sobre o Dário eu não tenho nada a dizer. Mas conheces o Dário? Conheço o Dário. Respeitas o Dário? Respeito o Dário. Acho que ele é um bom adversário para ti? Acho que isso. Vamos ver hoje. Vamos ver hoje nessa batalha. Mas me garanta aqui uma coisa. Vais ganhar? Vou ganhar. Assim, eu particularmente quero ver uma rainha no trono. É claro que não vou influenciar os meus companheiros no júri, mas faço muito gosto pela primeira. São setanos. E nunca tivemos uma mulher sequer numa final. Está na hora temos alguém. A Geu ficou. Será que essa responsabilidade é tua? Ainda tem a Hidra e a Lilith. Isso é uma outra história. Mas também sim, pode ser minha essa a responsabilidade. Castiga o homem. Vamos levar as mulheres ao trono. Está garantido. E onda a... Ei! Já nota. Desculpa. Não, não, não. Eu devia anunciar algo, mas vamos deixar para lá. Seja bem-vinda. É a tua estreia. E conto com um bom trabalho da tua parte. Obrigada, Flávio. E vamos a ti, homo. Vou tirar a máscara. Estás à vontade? Ora, boy. Estás aqui com um casaco da Unitel. Nós particularmente tivemos no show da Unitel. Então, nesse show tivemos lá, a HRPL. Já, sabia. Cheguei a ver algum vídeo? Cheguei, cheguei a ver. Já, foi um passo muito grande para nós. E queremos estar em mais festivais. Foi bonito. Então, Dário, Dário, Dário. Ouvimos a Janota. Já, ela. Dá medo, ela? Não, não. Não dá medo. Vais permitir que uma mulher assuma o trono, que é o teu lugar e ache que é o teu lugar, não é? Já, o trono é o meu lugar, Flávio. Querias uma rainha? Olha o que Deus te enviou. Querias rainha. Já, obrigado. Ela vai sofrer? Já, vai sofrer. Tu estás pronto desde janeiro. Para ela? Não, para ela não, né? Para ela, tu preparaste já quase um mês, não é? O adversário era outro, mas tipo, para participar nisso, para estrear na HRPL, nessa temporada, estás pronto desde janeiro, boi? Já, já, estou pronto. O júri está atento. Espera do teu trabalho, ok? Dário, seja bem-vindo. Eu sei que tem muita gente aí que te conhece e está a contar com um bom trabalho do teu lado. Já, tem, tem. Vamos aí. Bem, já está apresentados os homens. Deixa-me só fazer aqui uma observação a quem vê a HRPL. No júri, nós temos o sanguinário, que é irmão gêmeo do Inamoto. Atenção, o Inamoto não vota. O Inamoto faz parte da organização. Eu vejo muita gente que até hoje não sabe fazer a abstinção, que não é sanguinário. Não, o Inamoto está a votar mal, bro. Esse é o sanguinário. Queres ver o Inamoto? Tem a vida, tem a ver o... Qual é o número do... 200 contra 11, sim. O sanguinário, na dia civil, programa 2 contra 1. Está lá o Inamoto. Aqui é o sanguinário. O Inamoto aparece na vida, até vê naquele programa. Então, de uma vez por todas, tenham consciência desse pormenor, ok? Sanguinário, seja bem-vindo a essa batalha, enciclopédia, Rede Neutro. Vamos aí, espero que faça um bom trabalho. Lembrando aqui o pormenor. Ronde por ronde. Eu vou fazer sempre missão a essa parte, porque é importante. Ronde por ronde. Já? Boa. Ah! O ronde fica mais pesado, tem sempre uma rede colada. Agora vamos direto ao assunto. Dá-me uma moeda para eu perguntar aos meus companheiros quem vai começar. É que, peraí, eu estou aqui a receber uma mensagem do Preto Chato. Eipa! Será que é um bom e o Preto Chato? O Preto Chato já ofereceu para vocês, os dois, cada 15 mil kwanzas. É a vossa estreia e ele está ansioso para ver o vosso vídeo. Portanto, Preto Chato, sei que estás aí a ver. Muito obrigado, foi bem-recebido. 15 para ela, 15 para ti. Já? Será que é o Preto Chato? Vamos aplaudir o Preto Chato, família! É o Preto Chato! Esse Preto é chato! Não, peraí, mais uma observação. Nós estamos aqui no Linga apenas com o pessoal da produção, não confundam. Ah, mas tem público que é... Não, não tem. É o pessoal da produção. Ora, já nota, vou perguntar assim, insígnia ou número? Insígnia. Dari, ela ficou com o insígnia, o número é para ti. Vamos lá ver quem vai começar. Ok. A moeda é de Cid. Já nota? Tu vais começar. E sabes como é que isso funciona. E tens três minutos no primeiro ronde. Espero que faças um bom trabalho. O Mike é todo teu, miúda? Hoje! E eu? Talvez muitos de vocês não prestam atenção, mas hoje vou vos fazer perceber um promenorzinho. Numa batalha contra o Dário, ninguém precisa se esforçar. Ele vai se humilhar sozinho. Você é um grande lixo. Para de pensar que enfrentas qualquer gladiador com essa tua patética tática. E pelo teu atrevimento hoje terás uma morte trágica. Ninguém será capaz de estar fodido. Trouxe barras mais fodidas que a Lily Tempsey. Algumas histórias de dor e sofrimento foram vistas na lente. Mas o teu massacre de hoje, por ser inédito, será visto no microscópio. Agora não é só chegar aqui e rimar merdas e memes. Tens a nota nesse território. Com barras mais complicadas, com uma legião de feiticeiros, bacongos viciosos em causa morte. O dia se quer que tentares comparar esse teu lixo com a minha lírica. Serás rapidamente apedrejado até a morte. Não tens moral para te dirigires a mim. Ainda nem é suficiente para adotar o sistema triangular do Salomão Rei. Não te dou confiança. Aqui tu vais ter que adotar o sistema quadrangular onde tu falas com o Eduardo. Eduardo fala para o Fly, o Fly me fala. E eu simplesmente piso nas tuas palavras para perceberes que Congo não é França. Não entrei na RRPL para transformar esses fracos em sushi. Eu entrei para competir com o Fly para ver quem grita melhor time, time, time. Oh, shit. Mas já que insistes em cruzar o meu caminho, vou bater. Podes vir com tudo que tens, qualquer merda que cai. Mas seja fraco com moderação, RRPL não é do teu pai. Puto, a nossa diferença é grande. Enquanto eu sou admirada como astro, estou espizado como a neve. Tu nem chegas no nível da importância do meu peido. Por mais que te esforce, jamais estarás a nível de ser a minha sanita. Não estás apto para receber as minhas fezes. Na verdade eu aproveito as arenas para esfregar as verdades na cara dos gladiadores. Porque fora das arenas eu não tenho tempo. Procuro outra coisa, Dario, não tem feito a fazer rompimento. Eu sou muito fodida e original. O oxigênio precisa de mim para viver a inteligência que bebeu de mim. Eu sou sensacional. Mato a autoestima de quem se acha o tal. Faço o melhor que o suposto melhor e lhe coloco depois de mim. Não sou teu adversário, a sua estratégia é criada para nessa temporada adoçar o movimento. Enquanto eu estiver na liga, esses putos passarão a se chamar gladiadores do lamento. Todos sabemos que o local onde se deposita o lixo tem dois nomes. Porque quando estás civil, és o Dario, mas de serviço és o Elisal. Cheiras muito mal, devias consultar a vaca para te dar um mu. Só tens duas axilas, mas libertas um odor equivalente ao de seta axilas. Tudo isso porque pensas que para ser rapper de rua tem que ser rafero, andar, matou a coboa de baúca e piolho. Não é isso. Se tens problemas com a interpretação de texto, consulta o Edmar Medicina e ele é bom nisso. Eu sei que você só instiga, mas hoje eu não vim rir, vim bater. Mato qualquer cão facilmente. Não penses que eu não mato quem. Luan, dono, mato, mato e com certeza tu tens consciência. Consciência, a minha forma de romper é comparada onde os meus oponentes são os meus objetos de estudo. És básico, te estudo, te destudo. És fraco para conseguires mandar barras, observa a minha mente mágica. Lá verás lírica, sugaia. Eu tenho duas caras, mas hoje trouxe a cara fly. Abre a cadáver, eu sou um anjo da maldade. Tipo, só é a mandar um ataque panchilaneiro, mas são 16 cenas destrutivas. Vai, tá, 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 tá. É o momento de você pegar a tua gasosa. Dário, tu tens 3 minutos no primeiro round. Como é que é todo teu, niga? Round 1. É assim, saudações, flasso, quadro, mesa, de jurados. Epá, a batalha vai começar. E quando a ti vais pro caralho, procurando sair da minha casa aqui pra ver aqui te cumprimentar. A pandemia estragou todos os planos que eu tinha com o rei, e agora você é quem vai ter que pagar. Eu já nasci com ódio no coração, só anda à procura de quem odiar. Não te conheço, mas a raiva que tu a sentir por ti me parece muito familiar. Detesto lésbicas e ninguém pode me julgar. Depois dessa batalha me mostra na tua casa, talvez um dia o governo vai mandar vos matar. Se fostes mais inteligente comigo, nem estarias a batalhar. Porque eu tenho o que você queria ter entre as pernas e você tem algo que eu gosto, humildo. Vamos negociar. Yo, come. Yo. Yo. Nenhuma pessoa do sexo oposto pode me complicar. Até a minha namorada quando diz que minha situação não tá parecendo e dou chapadas e lhe obrigo a ir procurar. A tua vida é uma desgraça, tenho muita coragem em não se suicidar. Deus perguntou aos mortos se alguém quer se reencarnar no teu corpo e olha que ninguém aceitou ressuscitar. Esquece a coroa, eu tô convicto de que essa temporada é muito minha. Vocês estão a batalhar a depender de sorte e onde eu andei tive que entregar um galo e uma galinha. Nessa temporada vim causar mais danos que a pandemia. A pressa é inimiga, a perfeição e você é uma filha feita na rapidinha. O teu sonho é subir na vida e o meu continuar a te pedir. Sempre que tiver esperto de alcançar uma meta eu vou arrancar a mesma e colocar onde já estás a sair. A tua saída na vida é o lado feminino que estás a matar em ti. Tudo requer sacrifícios. Até a Carla Prata naquelas condições também teve que abrir. É bom que sejas lésbica de verdade porque eu detesto falsidade e não vou te mentir. Pergunta na GMC. Armada é homem, mas o de aquela pai em contexto de gravidez lhe bati. É assim. Calma. Por seres uma pessoa indefinida nem tu consegues explicar o tipo de merda que és. Deus só fez homens e mulheres, você não sei quem te fez. Ninguém te curte, a tua morte está a ser esperada como o fim do mês. Se os melhores morrem cedo, você vai morrer em 23. Flash Squad, por favor. Calma. Yo. Flash Squad, por favor. É a primeira vez que eu recebo valor pra matar alguém sem valores. Eu vou te arranjar namorado se é que estás a fazer rap por amor. Ninguém quer ouvir as tuas músicas. A versão feminina do Sixpin deve ser muito pior. Porra. Já perdi muito tempo com essa bicha. Fly, vamos avançar. Me arranja outro adversário porque na T7 a janota já não tá. Tu se apresentas muito mal e o teu estilista deve ser a TPA. Eis um zero abaixo da esquerda. A tua presença serve pra dar exemplo de alguém que não tá. Yo. Yo. Me romper é um tipo de sonho que nem Deus permite se realizar. A minha existência foi escrita num livro de pedra. Como é que essa borracha que consegue me apagar? Yo. Não me interpretes mal, simplesmente eu tô aqui pra te ajudar. Tô a juntar meu dinheiro, próximo ano vou mandar um que vim te violar. Yo. Escrevo com o cérebro dos deuses e você tá sem chance de ganhar. Eu tô a cuspir o que muitos gladiadores iam cuspir no amanhã. O meu nível de pensamento desobedece às regras do tempo futuro tem que me processar. Porque eu vos garanto que eu vou rimar tudo. Daqui a cinco anos as batalhas negras repelem só vão ser desse olhar. Calma. Calma. Yo. 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 As pessoas te dão conselho mas nunca quiseste... Calma. Yo. As pessoas te dão conselho mas nunca quiseste acatar. Deveias andar com as patrulhas a pata só elas podem te ajudar a mudar. Nuda. Eu não sou da tua confiança... Eu não sou da tua confiança... Eu não sou da tua confiança. Se levantares a voz comigo eu vou te dar um tapa. Se até eu sou nice porra quem é você pra morrer em vaca? Tem, 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 tem. Essa é a primeira ronda. Atenção. Falei da mensagem do predochado. Que ele não seja o único. Está aqui o nosso IBAN. Atenção. Está aqui o IBAN. Podes colocar a tua doação. Vai lá. Faça alguma coisa por nós. Podes colocar 20, 30, 100, 1 milhão. Tudo aqui é bem-vindo. Já nota. Vamos a tua segunda ronda. Tem três minutos e meio. O mic é todo teu, miúda. Hoje eu. E eu. Assim você na tua casa ficaste a pensar. O teu rão de todo escreveste pra uma lésbica. Mas eu não sou lésbica. Agora assim essas rimas escreveste pra quem? Escreveste mesmo sem vão. Eu não posso sentir nada porque você vai falar. Você é lésbica, temes que mudar. Eu não sou lésbica. Lésbica está onde a lésbica que você está falando pra mudar. Eu não. E eu. Depois de que eu vir a rimar, devo admitir que os memeiros realmente estão a ajudar muitos gladiadores. Porque se eu entrar no Facebook e tirar os memes, organizar que já vêm com esperança de saírem vencedores. Mas a euforia que tu causas com isso não me espanta. Porque eu também quando era criança tudo o que falava dava graça. Também percebi que o papéis sares como eu nem estás quase a estar perto. E sinceramente senti que me faltaram respeito. Como podem me meter a batalhar com um adulto que ainda fala pra vocês que nasceram nas províncias? O pessoal agora quer saber se você nasceu aonde. Ou vai dizer... Não, Dário. O pessoal agora quer saber se você nasceu aonde. Ou vai dizer que os filhos do Brasil nasceu nas cinzas. Sua porcaria! Estás cada vez mais ridículo. Mas a tua ridicularidade chega a ser como uma gota de água no teu oceano de monotoninha. É simplesmente o MC estático. As tuas barras nunca mudam, tal como a dança da família. Sempre que abres a boca a poluição sonora, você do tipo de pessoa que devia nascer muda. Atualiza a tua burrice. Essa tal ultrapassada já não se usa. Tudo que avança na vida dos outros na tua... Tudo que avança na vida dos outros na tua retrocede. A tua vida é um clássico do SEMBA. Estás a se perder na RRPL. Nessa batalha estou com todas as condições. Por isso a perder estás mais condicionado que o ar. Devias focar-te em drama e na mingota porque tu não tens ação. Nessa batalha eu podia não vir. Mas tu não vencerias nem que eu não estivesse cá. A minha ausência se encarregaria de te derrotar. Tu não passas defesa desoprimida. Nem estarias aqui, devias estar a procurar quem pode te cagar. De mim não tens como te safar e a tua consciência te acusa. Te limitas em trazer barras nadidas enquanto eu trago barras más escortejantes que a espada do Yakuza. Eu sei que quando te atacam com verdades esqueces as tuas barras. Então vou te atenuar porque eu quero que rires mesmo. Tudo que preparaste para perceberes que o todo, tudo para mim é nada. Nenhum gladiador deve pensar na possibilidade de vencer uma batalha onde o seu oponente. Porque mesmo quando a minha preparação tenha sido em uma geladeira, em cada batalha eu venho mais quente. É por me verem que as pessoas deixam sentido na palavra forte. Sempre que batalhas deixas claro que fracassar é o teu forte. Então para de procurar luz no fundo do poço. Tu precisas é de suporte. Não suporto a derrota. Se o assunto for competição, nunca vais me vencer. Não brinca com o meu orgulho. Eu posso se matar só para te mostrar como eu morro mais do que você. E as minhas barras tocam até o 1.100. São mais famosas que a tua irmã quando posta no 10, no 11, no 17. Tipo um jogador com a responsabilidade de marcar o pepe e sairás daqui com lesões. Todo gladiador que passa por mim acaba em maus lençóis. Tenho pressa de te eliminar porque na verdade o meu foco não és tu. É só mais um caminho pelo qual eu tenho de passar. Dar o invencível você não tem vergonha. Por quê? Esse nome acarrete um peso que o teu perfil não consegue suportar. Transmito o medo às pessoas que quando abrem a boca se transformam em comédia. Não conseguimos parar de gargalhar. Também estava horrível aí. Quando dizes assim, não sou o Rambo. Não são todos mercenários das raiva. Porque dá-se a entender que os mercenários são bem maus. Afinal, e mercenário é uma amazahidra. Invencível a porcaria. Não sei se vou te ofender, mas como? Você me irrita. Qual é o teu problema? Sua estúpida. Te ver querer aparecer. E eu, te ver querer aparecer a qualquer custo é patético. O esforço que fazes para ser cômico é ridículo. Para ti está cuidar, mas para mim está a ser cansativo. Porque me meter a batalhar contigo é o mesmo que me dar a responsabilidade de entreter o público pelos dois. Porque até quando tentas soar inteligente, soas mora para Singitoloba e K2. Tão, 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 tão É baratinho, mas tem isso que pagar, tudo bem? Dário, let's get it popping boy! Eu to segundo o ron, 3 minutos e meio. O Mike é todo teu, nigga? Round 2 Yo, é assim, tens vergonha da tua realidade Se voltarres a negar que és líbica, vou te dar chapada Porque eu te conheço muito bem, eu só vou acreditar que és mulher Quando um dia eu estiver grávida Yo, o meu sorriso só aparece quando coloco desgraça na vida desses infelizes Eu sou descendente dessa víbica Recomodade porque ela faz parte das minhas raízes Subirei até na superfície e na face da terra deixei cicatrizes Eu sou agente do coronavírus e graças a Mike ele atua em vários países Tudo que rima é básico, presta mais atenção, sou a suja da pele Vives na mutamba, a única forma que tens de pensar distante é arranjar no namorado que vive no sequele A tua capacidade de armazenamento é curta, a tua existência é da cabeça dos langa Eu menti na tua mãe que essa batalha tá se passando no cine atlântico Procando você, perdendo o virente e procurando em linga Eu sou o responsável pelas mortes que acontecem no inferno, voltei a matar por essa causa Ano passado o número de mortos não foi satisfatório para o cemitério Coveiros foram fazer manifestação na minha casa Yo, é assim, presta atenção Tu estás presa no passado porque a liberdade da evolução te sufoca Se previniste da pandemia pra vir morrer contra as minhas linhas Milda, a tua sorte foi pouca Isso é tipo fugir da comarca deviana pra ir se esconder no calombo louca Flasquade, já viste como é que essas pessoas morrem à toa? Nem ela sabe se quer ser rei ou rainha, mas vou aqui concorrer por uma coroa Milda, vocês são todas parvas, eu tenho mesmo que vos dizer Na mesma batalha que dizem estar a representar as meninas aparecem vestidas de homem Por quê? Ser homem não é simplesmente querer ser e vai ser, o teu pai já tinha que te falar Não é simplesmente meter calças e se armarem, ninguém está pra impressionar Ser homem é ser líder de família, ser respeitado e respeitar É sofrer de não poder chorar, enfrentar problemas e ainda se fingir que nada está a se passar Se foda o feminismo, nós nunca vamos nos igualar Só haverá direitos iguais quando ejacularem e entre vocês começarem a se engravidar Nenhuma dama te aceita, mas todo homem te usa Tens problema com a Coreia do Norte Devias namorar por ódio porque no amor... Calma... Tens problema com a Coreia do Norte Devias namorar por ódio porque no amor nunca tiveste sorte Os homens te levam pra cama utilizando mentira como transporte Nilda, fica esperta, a Wiki disse que és a mulher mais linda do mundo e alguém que não tem passaporte Yo, tu devias apostar no teu talento de ser estática porque nada... Yo, tu devias apostar no teu talento de ser estática porque nada é a única coisa que fazes bem Eu sou foda no que faço, que atira a primeira pedra quem me acha fraco Reparaste que ninguém? Se tens coragem, grita também Se não te matar, nem vão te deixar no mesmo estado que o se bem Nilda, eu não sou boa pessoa, vê se não tenta aquecer o meu sistema Eu já matei muito no passado e quando fui julgado só me deixe chapada na cara do juiz porque me deu pena Calma... Yo... 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 Volta... Yo... Volta em casa e coloca uma saia como homem não vai salado nenhum, esqueça essa cena A tua cara até está fecha, mas o rabo de testes te condena O vosso problema... Yo... O vosso problema é se apegar na história de Lilith mesmo sabendo que isso é uma mitologia Eu sou de opinião que mulheres que pensam como tu deviam viver trancadas numa psiquiatria Porque lavar, engomar, limpar, cozinhar e muitas outras porcarias Não podem ser comparadas com a dor de acordar teso todos os dias Yo... Yo... Sinceramente fly... Fly... Yo... 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 Essa atitude das mulheres é algo que me nerva Eu sou de opinião que o Adão no jardim tinha mesmo que se matar a Eva Graças a ela o mundo é um mar de falsidade, um oceano de tristeza Ontem eu estava com o Nais Cisúlio e o Bici e eles me falaram que você também leva Eu sou a razão do teu insucesso, estás condenado a morrer na pobreza E se um dia entrares em casas escuras eu vou te seguir com lâmpadas acesas Yo... Eis a vergonha da tua família te ter como filho é uma forma de castigar quem não reza Porque mais vale nascer 14 de puta do que uma burra que pensa que virgindade é riqueza Nilda para pra refletir Se a tua mãe pensasse como tu você nem ia existir Conversa com o Bici Se até o parceiro dele nasce quem você pra morrer assim? Ah... Isso mesmo é um preconceito Te romper não dá trabalho, se der o salário eu rejeito Devias aprender que o peixe não rima, nada e você é o exemplo perfeito Yo... 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 É assim... A tua vida é um sofrimento, a tua realidade inspira o Pai Latifa O que você precisa é de uma reabilitação feminina Vou aprisionar o teu espírito no cérebro da minha califa Time! 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 É justo pagares por isso Não, pô, não tem como Porra, barras atrás de barras Nessa batalha tá super... Tá super dope Subscreva agora no nosso canal Subscreva agora mesmo Que a meta é chegar a 500 mil inscritos até janeiro de 2021 Eu sou o gajo mais verdadeiro do jogo Não estou a mentir Somos os melhores Portanto Faça que as minhas palavras se tornem mais reais ainda com o próprio dinheiro brasileiro Ok? Janota Até o último ronde O homem tava um fire, Janota Let's go Vamos killar esse boi São 5 minutos E... Como é que é todo teu, miúda? Tô, jovem E eu Disseste que se eu voltar a dizer que eu sou lésbica vai me dar chapada Que eu não sou lésbica vai me dar chapada Eu não sou lésbica E eu Eu Ei, 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 ei Já não tá? Você veste tipo homem Não me admira que rimes tanta calúnia É típico teu Esqueleto Eu não visto tipo homem, os homens é que vestem tipo eu. Dario, você está me dando raiva, sinceramente. Vai falar tua... Olha, melhor mudar as tuas rimas, já te falei que eu não sou lésbica, vai rimar que eu sou lésbica. Chega, mano. E eu, Fly, já lhe dei boa de tempo, até agora não falou nada. Disseste que me darias um adversário que pelo menos estaria no nível de fazer cagada. Mas me deparo com esse ser o qual hoje a sua humilhação será plena. Hoje ninguém será capaz de te livrar dessa arena. Cometeste um grande erro em me encarar serena. Confusão comigo não acaba no mesmo dia. Vou te romper hoje, vou te romper amanhã, vou te romper todos os dias. E por mais que mandes as tuas melhores barras para me matar de aborrecimento, vou te romper. E não vais me tirar essa disposição, pois quando estou nervosa qualquer um para mim se torna leve como algodão. E a minha fúria não tem como reduzir, porque só olhar para esse inútil oponente que automaticamente é aumentada. Depois de te ouvir fiquei com tanta raiva que se me aplicar em uma vacina antirrábica a própria vacina será contaminada. Dário, admite que perdeste. Quem sabe assim os júris se compadecem e te dão 14 pacotes de debeste. Alguns de vocês têm se mostrado muito burros ao partirem para ofensas imorais por faltar consistência. Mas por mais que ofendas isso não mudará nada. E no final também te faltarão ofensas. Liricalmente não estou a te matar, estou a te dar vida. Se fores só um bocadinho esperto, vás acatar as minhas dicas. A excelência nos meus versos para ti será eternamente um mistério. Figura de estilo. Dois pontos. O meu cerebro é uma nuvem cheia de sabedoria que não para de chover. Metáfora. É o pessoal presente aqui em outros cantos, faço saber que sou um assassinato justo. Silêncio. Como a água está claro, já perdeste. Hipérbato. Rimarias 10 mil frases, eu te romperia com apenas uma palavra. Hipérbole. A partir de hoje serás meu discípulo, passarás a ser chamado Janota Junior. Metonimia. Te romper é muito fácil, pois o que tens de forte é não ter nada de forte. Paradoxo. Eu ouvo o que te digo. Vocês são grandes, fracos e vazios, incapazes quando o assunto é criar barras destrutivas e mortíferas. Sentem grande alívio quando o Flay vos mete com a hidra. Porque até o mais estúpido dentre as pessoas consegue prever o vosso conteúdo. Percebe-se a baixa capacidade que têm de raciocinar pela mesmice que trazem as vossas barras. Já não impressiona ninguém nem mesmo ela chega a ser fatality. Fortes dessa mediocridade estivemos expectantes pelo que trarias hoje. E se realmente esquecendo as fantasias da tua mente conseguirias atacar com a realidade. Por isso a organização me trouxe como tua adversária e surpreendeu-nos a todos pela positiva e mora a fincares com negatividade. Mas um detalhe que não deves ter reparado é que na palavra negatividade existem quatro palavras que está aconselhando. Nega. Tive. Atividade. Idade. Nega. Qualquer pensamento de orgulho que te impeça de aprender hoje porque tive. A amabilidade de te destruir com barras construtivas porque atividade. Estúpidas ideias vazias é importante que superes porque idade. Que Deus devia te fazer se preocupar em ser pelo menos exemplo para os filhos dos vizinhos já que você não tem filho. Calma, calma. Calma, calma. Não fiques tão admirado com tanto ensino. Porque não é pelo facto de eu estar a te romper que vou te deixar sair daqui burro. Há um benefício sem perder comigo? Barras que atendem-te as coisas a analisar ou a tentar entender. Não é tu Aches que sou. Calma, 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 calma. O pai, calma. Calma, calma. Calma, calma. 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 Depois de te ter massacrado nessa arena Sairás daqui com dores e vergonha Mas educado Isso não é uma simples batalha Isso não é uma simples batalha Estou a te romper e estou a te dar aula E vai sair daqui com certificado Dizem ser bem mal Mas eu acreditaria que és bem mal Se entrasses em um combate contigo mesmo E me trouxesses a cabeça do teu oponente Tu não pensas em mais nada Além de pensar no que vais rimar Nem imagino se tivesse que Até, olha Agora já falaste dois homens, agora também vou falar das meninas Tu não pensas em mais nada além de pensar no que vais rimar Então não entendo porque que trazes barras tão fracas Nem imagino se tivesse que lavar a louça Limpar o chão, fazer o jantar Ter que pensar se está tudo organizado Antes de pensar no que vais rimar Provavelmente o que tu a falar não estás a entender Vou facilitar O tipo de MC que tu és Sete vezes no tipo de MC que sou E isso não é discutível Por isso deves baixar a puta do rosto Sempre que eu estiver a rimar Isso também não é discutível Nem que eu fosse uma ovelha e tu um lobo Eu romperia toda a tolcateia Não suporto te olhar Vê fracos, me zanga Se dessa vez não forem Volta a tirar com a plateia Na música não estás a conseguir Toda hora cantar, estou no sky No rompimento também não estás a conseguir Tenta pelo menos ser o barbeiro do fly Também faz parte do rompimento Ser barbeiro do fly E eu No rompimento também não estás a conseguir Tenta pelo menos ser o barbeiro do fly Tem tantos fracos por aí Mas você é o pior desse império Nunca vivi algo tão entediante Romper contigo é um verdadeiro tédio Se existisse um concurso de barras Que fazem dormir os outros Tu levarias o prêmio Não tens porte para me enfrentar Junta a tua plateia e aplaude Ninguém te suporta Enquanto os outros lhes convidam para o play Você te convida para o pause Outro infelmo vive à tarde E você vai no morre à noite És tão inútil Que és ignorado até pela morte Na tua boca sai tanto excremento Que as pessoas querem saber Se cagas pela boca e comes pelo anos Diga quantos séculos tens És tão idoso Que nós já não acreditamos Que só tens anos Não suporto te olhar Não suporto te olhar Dário, não te gosto Naquele show que atuaste Que te atiraram tomate Fui eu que te atirei bloco Dário, 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 dário Dário, são cinco minutos para ti Silêncio, por favor, aqui dentro Dário, mais quanto tempo, né, amiga? RONDS THREE Eu, é assim Estás aqui a justificar muito Ah, porque não sou lésbica Mas assim que provar isso, eu quero Se não és lésbica Cada vez que te pedi namoro Não me aceitaste por quê Ela está aqui a falar coisa com coisa Ronde bem isolado Essa miúda nem rima bem Eu tinha mesmo que ser barbeiro do fly Porque eu também rapo bem Tinha que ser barbeiro do fly Porque eu também rapo bem Mas é assim Eu estou a sete passos De frente ao futuro E tu estás atrás do passado Um dia antes da Eva comer a maçã Eu sou o flash reverso no pensamento E tu és a mais lenta do universo Onde só você as estátuas podem habitar Sinceramente, fly, estou chateado contigo Deixa mesmo já te avisar Evita me dar adversários podres, porra Eu não sou da família Time Time Para você me facilitar Calma Existe fonte de inspiração E fonte de imitação Tens que aprender a diferenciar O teu ídolo morreu Tu como gostas de imitar Por isso é que vieste me enfrentar O sofrimento ensina a ser homem Parabéns O teu sonho está a se realizar Desde o período que o fly nos tornou adversários Até hoje Já nem estás a conseguir menstruar Matei o teu estímulo feminino Depois dessa batalha Aliás, calma aí Matei o teu estímulo masculino Depois dessa batalha Todos os homens podem te conquistar Te ignorar Te fazer sofrer Te engravidar E depois te abandonar Essa é a realidade Da mulher angolana A minha vida Vai ter que se acostumar Não me encara como inocente Porque eu vou possuir Uma mente assassina Eu quando estiver infectado Vou na igreja católica Dar um abraço na mamã Muxima Hoje eu trouxe saldo suficiente Para baixar a tua autoestima Tais sem utilidade Porque o papel que desempenhavas Na sociedade É onde te escreveram lá rima Eis um nada incorporado Te ver a fazer sumir Um grande exagero Porque na realidade Tu não és ninguém Um homem que casar contigo E não vai continuar solteiro Calma Tens problema na construção de rima Além de compositor Precisas arranjar um pedreiro O que falas Não se entende nada Quem te escreve Deve ser um enfermeiro Calma Calma É assim Eu ouvi dizer Que ela tem uma música Com stand-up Sério Isso é interessante Em matemática Isso se chama Agrupamento De termos semelhantes Calma Leva a vitória Para casa Para mim ela não é importante Calma Leva a vitória Para casa Para mim ela não é importante Importante para mim É você morrer Para diminuir Nas coisas menos importantes É fraca A todo momento E agora Não estás a fazer diferente Eu sou forte 24 sobre 24 Na ausência de base Carrego a minha bateria Nos expoentes Yo Yo É assim Eu simplesmente te odeio Te matar Não faz parte da minha missão Eu vim arrancar teu coração Te colocar um pé no lugar do pulmão Vou te trancar num carro em andamento Com a quinta mudança Sem volantes Na ausência do travão Aquilo vai ser Vais respirar nas sondas Depois vou no hospital Tapar aqueles tubos com sabão Chotar os médicos Chotar os médicos E colocar mecânicos Na sala Depois vou no hospital Tapar aqueles tubos com sabão Chotar os médicos E colocar mecânicos Na sala de operação Tudo que eu cuspe fogo Muitos pensam que rimam Com as bocas do fogão Nuda Fui eu quem plantei A tua árvore geneológica Afim de colher os frutos Da tua imaginação Ex-irmã do satélite angolano Já não sabe Perder faz parte da vossa tradição Ouves bem Mas tens uma péssima interpretação Não entendes nada de matemática A razão pela qual é que sofres divisão Hoje eu te farei Passar por uma grande humilhação Vou te meter a fazer exercício Sem roupa Num sítio público Onde vem calçadão Te falaram de mim Vieste a correr Nuda Caste na armação O fly é tipo musulmano Dá nome de comida Num evento onde todos passam fome Ramadão Yo Eis uma gladiadora copiadora Para disso eu tenho a impressão E se queres tanto ser homem Se atribui Te já nota para que caralho Fica mesmo João Yo Deus te deu massa cinzenta Para pensar Mas a crise te afetou Tanto que decidiste comer com feijão Devias entrar na escola Do anjo da maldade Para ver se tens Uma boa criativização Calma O teu nível de pensamento É de 2% Meu Deus Isso não tem explicação Dizes que na tua Na tua casa não tem rede Por isso é que você e o banho Não tem conexão Yo A cidade de Sodoma Yo 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 É assim Nunca Ouve Ouve Você não vai me tirar O meu título de invencível Nunca vais me romper Nem não sei se quando Nem agora Eu até quis te mandar Uma barra bem forte Com esse pau Mas não estás a me convencer Eu vou comer embora Yo É assim, pai Yo A cidade de Sodoma E Gomorra Foi destruída Por causa de pessoas como tu Vocês são insuportáveis Eu ainda sou de opinião Que você não é lésbica Os homens da tua rua Que são irresponsáveis Yo 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 Fica Yo Calma, calma Vamos ouvir Fica descansada Porque eu vou matar A tua vontade de viver Lavei roupas imaginárias E no teu fio lógico Vou estender Tô a ser frio contigo Consigo te ver a tremer E se tiveres a congelar Eu vou te dobrar Com as descobertas Que os cientistas andam a fazer Yo Yo É assim Yo, yo Calma Yo Eu fui expulso Eu fui expulso do inferno Porque eu e o diabo Não estávamos nos entender Entrei no quarto dele Mais quente Montei lá dois a seis Yo Muda Você está a ser usada Mas fica descansada Você está a ser usada Mas fica descansada Esse teu problema Eu já vou resolver Eu sou pastor Demônios Eu consigo ver Não digas Estás aí dentro Se enganaste Se pensaste que eu não estava a te ver Não conseguiste me enfrentar Como homem Por isso é que dessa vez Vieste como mulher Eu sou puta É bom que continuais nesse disfarce E se trouxeres aquele corpo em Luana Vamos te bater A tua máscara caiu Já vimos o tipo de merda que você é Todos que invadiam o palco Para te dar dinheiro Durante a T6 Querem não te receber Podes levar 500 mil temporadas Já ninguém vai se importar Rei, mas eu caralho Ninguém consegue te respeitar Só não te empurro Num buraco de lama Porque não podes lhe sujar Liga em Luanda Rei no mato Esse trono Um dia vaticorniã O Fly tem pagado A tua viagem do UISD pra cá Mas eu quero que esse vosso contrato Acabe agora Para de gastar o dinheiro do senhor Quando sabes muito bem Que consegues vir aqui de vassoura Fly 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 Atentem Yo Fly Fly Calma Yo Para de gastar o dinheiro do senhor Quando sabes que consegue Vir aqui de vassoura Fly Esse miúdo aqui não está nas condições de ser rei E o feiticeiro já foi embora Porra 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 Não, não, não Não, não, não Não, não, não Temos que ir embora Afiante, afiante Temos que ir embora Ei Antes Deixa eu recordar aqui o seguinte Yo pessoal Silêncio 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 Yo A batalha terminou Nós temos aí o júri que vai dar o voto Mas quero pedir a vocês Há uma página no Facebook Do nome Analista Das Batalhas Na RRPN É uma página boa para se seguir Tem opiniões Tem resultados Tem comentários Tem barras Portanto sigam a página Para interagir É aquela página com os fãs Tem de estar presente Então anote aí E bora lá Deixar a tua opinião Vamos agora falar com os meus companheiros Aqui no júri Vou começar por ti Enciclopédia Mano Lendário das ruas Enciclopédia Mano Essa batalha foi fire Bem Sinceramente dizendo Ela foi muito dope Mesmo Dope 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 Gostei Bastante Até porque A janota é uma Uma Há uma Há uma rapper Que eu já conheço Tipo das leads E das poucas Que eu parti para aqui Que sabe fazer freestyle Porque a gente não sabe E ela sabe fazer freestyle Não é verdade E a mão Não vota para o Dário Dário Um voto Sanginário Seja bem vindo Dário Sanginário vota para o Dário Já recebeu o Dário Gatnel Tens alguma opinião? Na verdade Vou só sintetizar aqui Vamos sempre Ei Nem falamos das sprint Vamos falar Vamos falar Vamos aqui dar Mas temos tempo Temos tempo Como a saia da minha O Dário entrou incrível A janota entrou Mais ou menos No primeiro No segundo Rondo Dário Foi brutal Faminto por vitória Veio para retalhar o oponente No segundo A janota melhorou Um pouquinho Mas teve Tão superficial Teve menos superficial Que o adversário No último Rondo Ele regressou Com mais profundidade Mas já era tarde Porque o sol já tinha morrido O fininho Com atitude E metáforas obesas Entrou brutal E letal E acabou por Biggin Hade O oponente Ok Vamos lá Vamos ver o outro final Começou Vence esta batalha E passa Para os oitavos de final Lembrando Que para esta fase Que ainda é a primeira Nós temos mais duas batalhas Primeiramente Salve o rei Vence o sangue em si Atenção Salomão está de volta Na cena Daquilo que é sempre sanitário Em que se lidarmos Que as pessoas Estarem aqui Vamos atrás De Salomão Salomão está de volta Vai enfrentar o Tango MC Brevemente O vídeo aqui nesse canal Também temos o regresso Do Paulo Lumbala Com o Benilão Que o assunto é o mesmo Portanto É a primeira fase Dessas batalhas Já passou o Dário Faltam mais 12 elementos Que vão ser dessas duas batalhas Aguarda aqui no canal Subscreva Já sabe Só isso O corrompimento Fica mais pesado Tenha sempre uma rede Corolado Eu volto à próxima Com o máximo clássico Vai nós Eu represento a IEBA Entertainment E temos muitos subprodutos Onde ela é a IEBA GPS Mas estamos aqui A convidar A falar da GESPRIM A GESPRIM Que é Nada mais Do que o melhor Espaço de serviço Compartilhado Imagina um espaço Que tu tens uma sala Uma impressora Uma impressora Uma secretária Internet E programas Para ajudarem a crescer O seu negócio Só com a GESPRIM E a IEBA GPS É um exemplo disso Nós tivemos o suporte Da GESPRIM E estamos aqui As pessoas sabem Que a IEBA Tem os melhores serviços De monitoramento E rastreamento De pessoas e bens Então nós convidamos A todos os empreendedores A todos os jovens Que querem empreender Os empreendedores experientes Para que visitem a GESPRIM No Nova Vida Na rua 181 Claramente Não tenham medo Da grandiosidade Do luxo Que a GESPRIM oferece Hospede a sua empresa Ao lado dos melhores Tenham a oportunidade De conviver diariamente Com os gurus de negócio Esta é a hora É a oportunidade Conheça a GESPRIM E faça crescer o seu negócio E melhor Os preços São extremamente acessíveis É o preço da casa Para todos os bolsos Exato Para todos os bolsos Amém Amém